Olha o que que é duas criaturas jogadas para a cozinha para ver o jogo. Olha. É um demônio. Olha só. É um demônio. Esse é o Tiagão sentado numa cadeira de xerra. E o Tiagão, torcendo pelo Flamengo, na cozinha tocar os dois no quarto. A gente era a tocar a mão no quarto? Meu Deus do céu. Mas será que eu tenho que ensinar vocês a lidar com a minha ideia? Vocês têm que ser mais firmes, rapaziada. Vamos dar uma palavra. Não tem essa. A gente é o chefe. Esse vídeo eu vou mostrar para a Joyce também. Não é? Mas a gente pode mostrar. O chefão sou eu. Adianta. Olha a poinha. Tu não vai ter mais de coixinha e foi dessa. Nossa.